Uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do que? Da professora, dos alunos, das aulas? De nada. Eu já gosto de ficar em casa. E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Olha aqui, gente, aqui de novo no nosso picape, aquele Mais Summer Car misturado com Jellop para Android. Olha só, nosso motorzinho tá aqui, muito bem feitinho. Tá tudo praticamente em 90%. Alguma coisinha aqui em 50, viu? Belt. O restante tá tudo show de bola. 4,5, 7 de 10, o óleo aqui tá 8 de 10. Então tá tudo tranquilo. O que a gente vai fazer hoje? Vamos lá comprar, aproveitar que a gente tá com a graninha sobrando ali, ó. 2.500 e alguma coisa, quase 2.600. Vamos pegar isso aqui e vamos lá comprar umas coisas para deixar estocado aqui, ó. Porque, ó, a gente tem, ó, não tem nada de fluido. Vamos comprar uns fluidos e uma correia para deixar aqui, né? Caso venha acontecer algum problema, a gente já tem ela. Vamos embora lá. Ah, o que a gente vai fazer também aqui, ó. Nosso chapinha aí pediu para a gente tirar o escapamento. Vamos ver se fica bom. Vamos tirar ele. Vamos andar com... Opa, pega aí. Vamos andar com o carro sem o escapamento um pouco. Vamos ver se faz muito barulho, se muda muita coisa, se não muda. Vamos ver. Vou botar aqui de volta. Pegar. Dá para colocar aqui dentro. Dá aí. Colocar lá dentro da caixa também. Show. Agora tá sem escapamento. Vamos ver se faz alguma mudança ou se muda. Eu acho que ele só vai fazer um pouco mais de barulho, né? Mas vamos ver. Fechar. Fechar aqui. Vamos ligar. Olha o barulho já. Tá ouvindo? Tá mais alto um pouco. Vamos lá. O barulho fica mais seco e mais alto. É, fica maneiro. Fica ruim não, hein? Valeu aí pelo toque. Valeu, chapa. Fica o barulho... Fica seco, tá vendo? O outro ficava... O carro ficava silenciosão. Sem barulho nenhum. Eu gosto mais com barulho... Mais encorpado, tipo motor de barro. Mas eu acho que não tem escapamento aqui ainda para a gente trocar, né? O barulho tipo... Motor da Harley. Não sei como é o nome daquele escapamento. O barulho é um... Comprar um óleo... Comprar um flúido de freio. Beleza. Compramos três. Vamos comprar uma correia. E... O que a gente ia comprar mais vela, né? Aí só tem aqui o escapamento, mas é o mesmo para comprar. Não tem outro diferente. Comprar umas duas velinhas aqui só. Ai, comprei o negócio errado. Comprei o carburador. Não tem problema não. A gente vai precisar de carburador daqui a pouco. O problema é que a gente ficou sem dinheiro nenhum, né? Mas... Enfim. Vamos trazer esse negócio para cá. Colocar tudo aqui dentro mais rápido, né? Ó... Fui de freio. A correia. A vela. Comprar um contra a vela. Foi uma ou duas? Foi uma só, né? Vou comprar mais uma. Não, foram duas ali. A outra ali. A gente ficou sem dinheiro. Depois a gente vai ter que fazer uns cortes lá, hein? Não sei se eu gravo o corte da gente fazendo dinheiro. Ou se eu deixo... Ixi, já encheu já? O que é isso? Será que já encheu essa caixa? Vamos ver. Encheu, ó. Pô, ela tem espaço. Aí deu ruim, hein? Sacar esse clube de freio fora, que a gente não precisa dele mais. É, tem espaço nessa caixa aqui. Não dá para levar coisa ilimitada não, tá vendo? O que a gente pode fazer aqui agora para gerar um espaço? A gente já pode trocar, né? Trocar essa... Não estava dentro dos planos não, mas vamos lá, né? Vamos trocar essa... Essa correia. Inesperada. Acontecimentos acontecem, né? Acontecimentos inesperados. Vamos lá. Não sabia que tinha... Vivendo e aprendendo, tá vendo? Esse espaço. Que a caixa... Essa caixinha enchia. Para mim, você podia colocar mais coisa nela, não tinha problema. Já fica sabendo agora que ela tem espaço, tá vendo? Não dá para colocar coisa nela indefinidamente. Vamos lá, vamos trocar essa correia. A correia ainda está boa, tá vendo? Não precisava ter jogado fora, mas... Vamos colocar essa nova aqui. O carburador será aqui. Quantos por cento? Sessenta e poucos por cento. Ainda tem espaço para caramba, né? Frizing. Vamos ver. Colocar aqui, né? Não sei se a gente vai perder isso aqui. Fluid free, vamos ver aqui. Pegar esse fluid free, vamos encher aqui logo. Está faltando um só, então... Está tranquilo. Vamos ver as velas. Tirar esse distribuidor e vamos olhar as velas. Vamos olhar. Vamos olhar. 88, 87, está show. Oitenta e tantos. 71. Está tudo... Essas velinhas estão tranquilos, né? Está cheio. Agora está tudo cheio. Carburador está 60 e poucos por cento. Precisa mais colocar nada aqui. Vamos lá. Distribuidor. Vamos colocar de volta. Precisa tirar, né? Place. Aí. O que tem aqui ainda para a gente pegar? Tem as velas e o carburador. Vou pegar esse carburador. Colocar lá dentro. Porque o carburador é carinho, né? O carburador não é baratinho, né? Então não dá para largar ele aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Essa bateria aqui, a gente pode largar ela por aqui, né? Vamos jogar dentro do carro. Primeiro vamos puxar o freio de mão. Da outra vez, bugou, lembra? Caiu aqui dentro? Mais ou menos, né? Vamos ver. Ela já está amarela. A bateria já não está lá, essas coisas. Então vamos criar um espaço aqui, né? Como o carburador está em 100%. Vai, cadê o carburador? O carburador quase entrou no chão, olha só. Não faz isso não, rapaz. Você está caro, não pode ficar jogando você fora assim, não. Está em zero praticamente. Aqui é uma vela. Pega, rapaz, essa vela. Pronto. Agora não vai querer pegar a vela. Pegar. Isso. Show de bola aí. Como não dá mais para colocar aqui dentro. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente jogar aqui. Alguma coisa que a gente pode dispensar aqui. Essa bomba 35%, né? Queria jogar lá fora não, mas tem jeito. Vamos deixar ela aqui. Pegar a vela nova que é melhor, né? Colocar aqui. Show. Beleza aí, ó. Agora a gente já tem. Vou jogar isso aqui dentro. Ver se ele fica aqui, né? 35%. Já está derrotado já, né? Já fez o servicinho dele já. Vamos abrir. Fechar. Aí, foi lá para dentro. Show de bola aí. Ficou ali dentro. Agora a gente vai fechar aqui e vai vazar, né? Porque aqui não tem mais nada para a gente pegar. As rodinhas aqui. As rodinhas. Aquela rodinha ali é mais maneira que nós compramos. Já. Vazar para casa agora. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. E vamos embora, ó. Olha o barulhão. O carro já está agora mais que 100%. Está 141 mil por cento. Show de bola. Opa. Bateu aqui. Cadê a vela? Calma aí, irmão. Vamos embora. Caminhãozão ali, ó. Agora a gente vai vazar. Já pegamos o que já havíamos comprado que a gente feria. O carro já está gastando quase tudo também, né? Ficou só para mexar ali, né? Mas, problema não. Pois é bom que a gente faz um limpo aí nessas... Que é onde está o bruto, né? Que está o dinheiro bruto. Porque esse sistema vai ficar catando um pouquinho assim. Não dá nada, não. Ele dá pouquinho coisa. Beleza. Já chegamos aqui. Show de bola. Agora a gente vai fazer o quê? Desligou aqui. Puxou o freiozinho de mão. Show aí, ó. Vou botar essa caixa lá dentro. Vou jogar aquelas pecinhas ali dentro também. Vai que elas ficam ali, né? Quem sabe? Quem sabe? Jogar essa bateria aqui. Jogar essa bomba. Bomba d'água. Deixar aqui em cima da mesa. Pegar a bateria ali e colocar em cima da mesa também. Se ela ficar ali bem. Se não ficar, paciência, né? Já estou meio baqueada mesmo. Não tem muito problema. Pegar essa bateria aqui. Agora vai ser o O, hein? Cadê? Eita, aí. Agora a gente põe ela aqui também. Aí, em cima da mesa. Tudo em cima da mesa. Aqui a gente tem fluido pra caramba. Tem o exaustor. Que é o escapamento lá, né? O fluido de freio. O cinto. O cinto já está lá, né? O novo já está lá no carro. O carburador. O novo está aqui. A gente pode pegar o novo depois e colocar lá. As velhinhas e duas velas novas. Bom, a gente fez aqui hoje. Foi mais... Fazer um estoque, né? O que a gente fez hoje foi um estoque de peça e de fluido. Pra quando faltar aqui a gente já ter. Essa aqui. Vamos ver aqui o galãozinho de gasolina. Tem alguma coisa? Tem. Está cheio. Então está show. Agora a gente está bem estocado. Agora tem... Tem peça nova. Tem vela nova. Tem carburador novo. Tem fluido pra caramba aí. De freio. De antifreezing. E óleo. Estamos bem servidos agora. Agora a gente está servidinho. Não tem pra onde... Olha o... O negócio parece lá de longe. Olha o... Partilho de freio. Creio que com o tempo a gente vai conseguir mexer nisso aqui. Que eles vêm colocar isso ator não. As próximas atualizações, né? Quem sabe. Escapamento aqui está sem. Barulhinho ficou show de bola. Valeu aí, chapa. Eu não lembro o nome. O seu nome. Mas você sabe que foi você que... Que... Deu a ideia aí pra gente, né? De tirar o escapamento. Ficar com barulho mais show de bola. Valeu, irmão. Ficou show de bola mesmo. Próximo vídeo a gente manda um salve pra todo mundo que pediu aí. Valeu. Por enquanto é isso. Os... Os... Nossos equipamentos aqui estão tudo estocados ali. Tem peça nova. Tem fluido novo. Está tudo estocadinho aqui agora. A gente vai depois fazer... Tem que fazer só uma graninha. Porque a nossa grana também foi embora. No mais é isso aí, chapinha. Vamos ficar agora... No próximo vídeo a gente vai fazer uma graninha. E vai ver o que a gente pode comprar ali que vai precisar. Provavelmente as próximas coisas que a gente vai precisar trocar no carro. Aí a gente já compra. E já deixa estocado. Igual a gente fez aqui agora. Já deixa guardadinho ali. Só esperando a hora de ser trocado. Falou. Por enquanto é só isso, chapinhas. Falou. Valeu. Fui.